Uau, uau, olha lá o pipa está lá no frente E aí E aí E aí E aí É nóis Uau, uau, tamo junto Vem oida, falou Fio, falou Tá bom É nóis É nóis Vai lembrar da história E toda tarde Soltar pipa, jogar bola Preocupação Tá sendo pra escola Jornal bonito A bola de jornal Show E aí É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis Fui Puxa, puxa, puxa 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 Pego bonito Ó o al Pego bonito Pego bonito Eita pipa no alto Eita 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 Tá confundido Mas pega Uau Show Eita Pego papai É nóis É um jogo de show É um jogo bonito É uma rodaria aqui é bom É nóis Muita cor Muita gente Muita cor O tempo Onde está com gente A mochila lotada Como muito mal acontecia Rapidinho O encanto vazia Com o estoque Craniberado Que louco Aumenta a produção Que bagunas tá correndo Olha só Explodiu-se Muita pipa no alto Como nunca Me diz que tem lá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto